Música Me deixe cavocar nos seus distatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você Me carregar balões pro mar Quero enrolar as pipas nos fios Mandar-me os beijos pelo ar Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Música Música Música